Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, né? E boa noite para quem for ver depois. Mais uma aulinha aí, hoje nematoda, tá? É um assunto, assim, que acabou sendo urgente na disciplina, eu vi que precisava adiantar essa aula. Mas aí vamos falar hoje, né? Sobre isso aí. Eu coloquei, fiquei pensando as maneiras de fazer essa aula, e eu pensei em colocar, isso aí é evolução do parasitismo e nematoda, né? Mas realmente é bastante amplo, né? Porque nematoda é um grupo gigantesco, é muito diverso, né? E a gente vai ter parasitos de plantas, parasitos de vertebrados, parasitos de invertebrados, né? Então eu, no final das contas, eu foquei nos parasitos de invertebrados, e mais especificamente nos parasitos intestinais, né? Então essa seria a aula clássica de parasitos intestinais com componente de evolução, né? Pensando evolutivamente, tá? Opa, o pessoal chegando aí, obrigado. Turma chegando, então, é... Vocês vão entender a parte do parasitismo, a parte clássica, né? A gente usa os parasitos humanos como exemplo, porque são parasitos que as pessoas já estão mais acostumadas, né? Não adianta nada eu falar de parasitos muito diferentes, que falta aquela ligação para a pessoa, tá? E entre outras coisas, né? Esse nematoda parasito, né? Se chama de vermes redondos, às vezes, ou vermes cilíndricos, em contraponto aos platelmintos, que seriam os vermes chatos, eles são considerados dentro das doenças negligenciadas pela OMS. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também, tá? Não vamos aprofundar muito, né? Não vou dar aquela... Aquele viés médico, né? Não vamos falar isso aqui, você sabe que não é a minha, não falo essas coisas, não trabalho com isso. Quem quiser saber um viés mais médico, detalhe de sintoma, tratamento, vai no livro, vai nos livros, livro do rei, livro do Davi, né? Davi Pereira Neves, que vai ser... vai atender vocês bacana. Tá? Então, vamos entrar aqui, vamos começar a falar que é melhor. Então, vamos lá. Só um minuto. Evolução do parasitismo nematodo, na verdade, é evolução de biologia, né? Que eu coloquei aí, mas não interessa, vocês vão ver que nós vamos passar em tudo. Tá? Então, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, né? A ênfase que vai ser dada na aula de hoje são os chamados geohelmitos. Geohelmitos. Por que esse nome, geohelmitos? São elmitos ligados ao solo, né? Elmitos que se... Cuja transmissão está ligada ao chão, vamos dizer assim, tá? Grosso modo, vocês vão ver que tem algum tipo de razão nisso aí. Então, eles ainda, infelizmente, são muito importantes. Se você pega aqui a prevalência dos principais, ó, nesse trabalho... É um trabalho muito interessante, vale a pena vocês pegarem depois aí, quem quiser ver. Ele é uma revisão muito grande e uma meta-análise geostatística. Eles colocam para a América do Sul a prevalência desses bichos aí, de uma maneira bem interessante em termos de modelagem, né? Mas aqui são os dados concretos, né? De prevalência, por exemplo, ó. Então, ele tem aqui os diversos países da América do Sul, né? E aqui ele vai ter a população total do país e aqui os principais vermes, ó. Ascaris, tricúris e os ancilostomides. Nós vamos falar aqui do... Talvez dos três, pelo menos dos dois, Ascaris e ancilostomides, nós vamos falar. O outro, se não ficar mais tarde, a gente fala também. Então, a gente vai ver, por exemplo, que no Brasil, a população... Bom, a população entre o que ele chama de baixo risco, que é de 20% a 50% de prevalência, nós temos aí 10 milhões e 681 brasileiros nessa faixa, onde você tem de 10% a 20% de chance de pegar um verme desse. Então, 10 milhões com Ascaris, quase 9 milhões com tricúris, quase 6 milhões com ancilostoma, né? E em áreas de alto risco no Brasil, áreas no Brasil onde você tem mais de 50% de chance de pegar um desses vermes. Você tem 1 milhão e 782 pessoas em áreas dessas com Ascaris e 1 milhão e 597 com tricúris e 290 mil pessoas em áreas de alto risco aí para a ancilostomide. Então, ainda é muito forte, vocês vão ver depois lá na frente, é bastante amplo e vocês vão ver também que é, que são verminosas, coisas que pegam muito a população pobre, né? São chamadas doenças de pobre. Bom, então, para começar o negócio, para ficar mais interessante, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro mostrar um exemplo que para mim é o mais simples, o mais clássico, né? Vou colocar como exemplo, depois nós vamos discutir as coisas evolutivas. Então, primeiro, esses dois, são esses verdes aí que são chamados ancilostomídeos, que são da família ancilostomidae, né? Que é o ancilostoma duodenale e necatroamericanos, né? Vermes humanos, é o exemplo dos vermes humanos. Aí, que vermes são esses, né? Esses são os, é do chamado que eles chamam popularmente de amarelão, né? Que é ancilostomíase, que seria a etiologia, né? Aí, você olhando o mapa de prevalência mundial, quanto mais marrom aí, maior a prevalência, o super marronzão lá é de 80% a 100% da população tem? Veja bem, tem muitas áreas com 80% a 100%, tá? O segundo é de 50% a 79%, você vê. Os dois últimos tons de marrom aí são mais de 50% da população tem, né? Então, você vê que está, principalmente nos trópicos, concentrados nos trópicos. Lógico que temperatura tem um fator aí, sem dúvida, tá? Mas não é o frator preponderante. Aí, eu acho que são condições sanitárias, né? Que vão refletir essa prevalência maior em alguns países aí. No Brasil, né? Isso é sobre, é daquele artigo que eu citei lá atrás, eles fazem esse mapa de calor, que a gente chama. Quanto mais vermelho, né? Uma prevalência predita, isso é uma modelagem, é uma previsão de prevalência. Então, aqui, o primeiro mapa seria até 2005, né? E o amarelo seria de 2005 para frente. Então, nós tivemos uma melhora. Essa melhora é do quê? É das condições sanitárias da população que melhoraram. Então, você vê que o mapa do Brasil, por exemplo, deu uma... Na América do Sul toda, na verdade, ela deu uma melhorada, ficou mais amarela, olha lá. Mas a gente ainda tem muitas áreas bastante afetadas pelos ancilostomides. Bom, então, quem são esses caras aí? São duas famílias, né? Que vão afetar a gente, no caso do ser humano, o ancilostomida e o bunostomida. Esses bichos são bichos vampiros. Eles vão sugar sangue, são vampirões, né? São vampiros intestinais. Então, eles vão ter que ter alguma coisa para morder e sugar o sangue. E o que eles têm, na verdade, é uma cápsula bucal. A gente não chamaria de boca, mas chama de cápsula bucal. Que ela vai ter, no caso da família ancilostomida e dentes, e no caso da família bunostomida, lâminas, placas cortantes. De todo jeito, a função é morder. Aqui, ó. Vai morder. Vou mostrar para vocês lá. Então, aqui, por exemplo, são os ancilostomida. Então, na boca deles tem dente. Olha lá. São dentinhos quitinosos. São dentes duros. São quitinosos aí. Aparecem aqueles vermes de filme, né? Ataque dos vermes malditos, por exemplo. Então, você tem esses dentinhos. E a morfologia do dentinho, por exemplo, se o dente... Olha lá. Uns tem três dentinhos, tricuspidado, outros tem só dois. O tamanho de um dente, o tamanho do outro. Isso tudo é usado na taxonomia desses bichos aí. Aqui já são os bunostomida, que é o necato, no caso. Então, vocês vão ver que, ao invés de ele ter dente, ele tem duas lâminas, ó. Que vão morder a mucosa. Vão pegar a mucosa e morder. Todos os dois, o macho vai ter essa bolsa copuladora aqui, ó. Que é uma adaptação para o parasitismo. O Pedro aqui fala que lembra Lampréia, né? Mas, mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim, um jeitão, né? Meio assustador, assim, na fotografia. Mas a bolsa copuladora é para o macho agarrar a fêmea. Então, a fêmea, ela tem uma ponta, assim, o macho agarra aqui na hora da cópula. Por que isso? Porque eles estão no intestino e não querem ser separados por causa do fluxo ali da natural do intestino. Só para mostrar aí, né? Essa variedade aí. Esse ancilóstomo aqui, por exemplo. Ancilóstomo aiuropoda. É um ancilóstomo novo que descobriu de panda. Então, ancilóstomo de panda. Por que eu coloquei isso? Porque eu achei a figura bacana que mostra como é que faz a taxonomia, mostrando os dentinhos, onde que fica, como é que são os dentes. Então, você tem que fazer a lâmina desses bichos, né? E fazer essa morfologia, principalmente da boca. Agora, aqui do lado, vocês estão vendo os vermezinhos aqui, ó? Essa barrinha aqui, ó, do lado da fotografia, ela equivale a um milímetro. Então, só para vocês verem o tamanho que é um ancilóstomo, ele é mais ou menos um centímetro. Então, são vermes pequenininhos. Não são microscópicos, mas são pequenos. Então, eles têm um milímetro. Então, isso é bom lembrar isso aí. Os ovos vão sair nas fezes, e são esses ovos aí, assim, que é uma casca bem fininha e transparente. No exame de fezes, a gente vê eles tranquilinhos, eles são ovos relativamente grandes. Então, olha lá, ele vai ser esse ovos com a casca fininha e com um embrião dentro, normalmente. Você vai ver o embrião. Às vezes, quando as fezes estão mais velhas, você pode ver uma larva. Então, agora eu vou mostrar o ciclo aqui, e vocês prestem bastante atenção, vou fazer de maneira bastante tranquila aqui, porque desse ciclo vai depender toda a discussão nossa evolutiva. Então, beleza. Então, o ciclo começa como? Com os adultos, o macho e a fêmea, dentro do intestino delgado. Então, eles vivem dentro do intestino delgado e vão morder o intestino. Ah, vão morder o intestino. Olha aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí. Estão vendo isso aí? Essa parte roxa aqui, com umas linhas brancas, isso aqui são as vilosidades intestinais. O intestino é cheio de vilosidade. Então, o verme, ele entra, ele morde ali. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, rajado, é o esôfago dele, a faringe dele, que é bem muscular, por isso que aparece estriado assim, porque ele vai morder com esses dentes, ele morde a mucosa, a mucosa está aqui, ele vai morder a mucosa, morde aqui, e aí ele vai sugar sangue, vai ficar ali, sugando sangue. Então, só para vocês saberem como é que é. Então, estão o macho e a fêmea ali, sugando sangue, uma hora eles vão copular, o macho fecunda os ovos, e a fêmea libera esses ovos que vão sair nas fezes. Então, esses ovos saem nas fezes, com aquele embriãozinho que vocês viram ali, que eu mostrei. Então, tem um embrião dentro do ovo. E saiu nas fezes, aqui. Então, vermes adultos no intestino, os ovos saem nas fezes, os ovinhos saem nas fezes. Esses ovos, eles têm que cair no chão. Não adianta esses ovos, se eles forem, por exemplo, se tiver esgoto sanitário, forem para o esgoto, eles vão morrer. Então, depende das pessoas estarem fazendo, suas necessidades, defecando no ambiente externo. Então, esses ovos têm que cair no solo, certo? E o solo vai ter que ter umas certas condições ali. Então, vai ter que ter um certo nível de umidade, que esses bichos vão precisar, e de preferência, sombreamento. Eu brinco sempre nessas aulas, e nem fui eu que falei, foi um professor meu da parasitologia lá, que é o atrasa bananeira na roça. O pessoal vai na roça e vai atrasa bananeira. Então, você vai ter um solo úmido, você vai ter sombreamento. Então, nessas condições lá, atrasa bananeira, o que vai acontecer? Aqueles ovos que estão nas fezes, eles vão eclodir, aquele embrião vai virar uma larva, e essa larva vai eclodir e sair do ovo. Essa larva que acabou de sair do ovo, a gente chama ela de L1. L1. Essa larva, ela vai viver no chão. Ela é a que a gente chama de vida livre. Então, ela é uma bacteriófaga. Ela vai comer bactéria, vai ficar no chão. Ela tem a farinjezinha também mais forte, então ela vai comer no chão. Então, ela fica ali comendo no chão. E esses bichos, os nemátodas, eles têm uma cutícula, igual os insetos, tanto que eles pertencem ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo grupamento, que é a que diz ozoa. Então, o que vai acontecer? Ele vai se alimentar ali, a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai fazer uma muda. Então, ele vai aumentar de tamanho, ele vai passar de L1 para L2. L2 também vai ser de vida livre. Também vai se alimentar daquelas bactérias que estão ali no solo. A gente sabe, ainda mais que tem pessoas defecando ali, vai estar cheio de bactérias, riquíssimo ali aquele solo, matéria orgânica em decomposição. Então, eles vão se alimentar aí, e depois ele vai fazer a mudança para L3, fazer mais uma muda. Essa muda para L3, ela é muito importante, porque aí a característica dessa larva muda. Ela antes ia ter aquele esôfago mais forte para comer as bactérias, agora ela tem um esôfago fininho, ela passa a ser mais fina, antes ela é mais grossa. L1 e L2 são mais grossas. Aqui as larvas estão aqui. Essa aqui é uma figurinha com as larvas. Então, a larva agora é bem fininha, e essa larva agora, ela cessa a alimentação. Isso vai ser importante para nós lá na frente. Então, essa L3, é o que a gente chama de forma infectante, é o que vai infectar a pessoa. Então, essa L3, o que ela faz? Qual é o comportamento dela? Ela não está ali no chão, no solo? Ela vai passar, principalmente, nas manhãs, nas horas mais frescas do dia, e quando a vegetação normalmente está um pouquinho molhada, ela vai subir na vegetação. Olha aqui a figurinha. Está vendo? Parece uma folhinha de grama com umas larvinhas viradas para cima. Então, essa larvinha sobe e fica ali num comportamento que a gente chama de probe, de busca. Movimentando devagarinho, esperando que algum animal ali, no caso, seu hospedeiro, vai passar ali. No nosso caso, desses bichos aí, quem? Ser humano. Os anstros ancilostomídeos de outros bichos vão fazer a mesma coisa. Mas agora eu estou focado no nosso. Então, o que vai acontecer agora? Um ser humano vai passar naquela bananeira ali, pode até fazer a mesma coisa que o infector lá. Então, ele vai passar ali, ele vai estar descalço, alguma coisa assim, ou vai estar com uma parte do pé desprotegida. Então, essa larva que está ali em probe, ela vai grudar. Lembra que ela está molhadinha. Então, ela gruda na pele ali. E uma vez ela sente que ela está na pele do hospedeiro, como é que ela vai sentir isso? Calor, por exemplo. Ela começa a fazer seus movimentos em S, o nematode, ele tem essa musculatura longitudinal, então ele faz movimento em S, até ela achar um folículo piloso. Olha aqui, olha o folículo piloso aqui. Então, essa larva penetra no folículo piloso, ela vai entrar aqui dentro, e vai perfurar aqui a pele, procurando o vaso sanguíneo. Ela vai procurar um vaso sanguíneo. Então, ela perfura a pele, ela tem enzimas para isso, tem colagenases para isso, ela vai penetrar na pele aqui, e cai na circulação. Pum, essa larva vem e cai na circulação. Essa larva é microscópica, viu, gente? Caiu na circulação. Então, ela vai girar aí, na circulação, até que uma certa hora ela vai parar onde? No pulmão. Por quê? Porque em alguma hora o sangue passa no pulmão, que é onde acontece a troca gasosa. E aí, no pulmão, nos alvéolos pulmonares, até coloco essa figurinha aqui do lado, vocês estão vendo isso aqui, isso aqui é um alvéolo pulmonar com a anastomose, que a gente fala, que é onde junta aqui as capilares venosas e os capilares arteriais. Junta os dois aqui. Nessa hora o que acontece? O sangue que vem nos tecidos aqui, rico em gás carbônico, ele encontra aqui no alvéolo, ele chega no alvéolo aqui, que é um balão com ar. Deixa eu mostrar para vocês. Ele chega no alvéolo aqui, que é um balão, um balãozinho com ar. Aqui está chegando o sangue, sangue rico em gás carbônico. E aí, o ar da respiração cheio de oxigênio chega no alvéolo, ocorre a troca gasosa. O oxigênio do ar passa para o capilar, e o gás carbônico que estava no sangue passa para o alvéolo, que você faz a expiração. Beleza? Então, eu só recordei o que é a troca gasosa. Então, vocês imaginam a larva chegando aqui, com esse sangue venoso, e esse sangue está cheio de gás carbônico, de uma hora para a outra fica cheio de oxigênio. Então, a larva consegue sentir essa mudança. E nesse momento, o que ela faz? Ela fura esse capilar, lembrando que esse capilar tem a espessura de uma célula, um capilar bem pequeno, é o capilar, né? A larva fura aqui, ela vai cair aqui dentro do alvéolo, e uma vez dentro do alvéolo, ela vai subir a árvore brônquica. Ela vai aqui do alvéolo para o bronquíolo, e por aí vai. Então, ela vai subindo no pulmão, né? Lembrando que ela é bem pequenininha, tá? Então, ela vai subir ali. E o nosso pulmão, ele tem um epitélio que é ciliado e glandular. Então, ele tem um monte de cílios que vão movimentando, e essas glândulas vão soltando o muco, que é para proteger o nosso epitélio respiratório. Por isso, a gente vai produzindo muco o tempo todo. Então, isso tem um fluxo em direção à traqueia. Então, a larva vai, através dos seus movimentos em S, subindo e ajudada pelo nosso próprio epitélio. Ela vai chegar aqui na traqueia, e nós vamos deglutir essa larva. Nós vamos engolir ela. Como? A gente não vai nem perceber, porque ela é microscópica. E ela está junto com o muco, que a gente o tempo todo está engolindo, mesmo sem saber. A gente só lembra que a gente está produzindo muco o tempo todo quando a gente produz demais, quando está gripado, alguma coisa assim, que a gente fica um catarro, por exemplo. Mas isso é natural. Bom, uma vez ela é digerida, ela vai descer, vai passar pelo estômago, ela tem uma cutícula que é suficiente para proteger ela da acidez do estômago. e chegando no intestino delgado, na verdade eu esqueci de uma coisa, durante esse tempo que ela está subindo aqui no pulmão, ela já muda para L4. Ela faz uma muda. E chegando no intestino, ela faz a última muda para L5 e depois para adulto. Entenderam aí? Então, vocês viram a estratégia da larva? Ela saiu do chão, ela passou pela circulação e chegou no intestino, que era onde ela queria chegar. Beleza? Entenderam aí o ciclo, gente? Acho que está tranquilo, né? Bom, olhando assim, primeiro a gente pensar, quando eu falo que eu não gosto de falar de sintoma, mas ao mesmo tempo, a biologia do bicho explica os sintomas de maneira muito simples. Então, por exemplo, o sintoma. Essa larva não penetrou no alvéolo aqui? Não furou o alvéolo? Não saiu aqui do vaso sanguíneo e caiu aqui dentro? Na hora que ela entra, cai um pouquinho de líquido ali, de sangue, dentro do alvéolo. E essa larva antes estava onde, gente? Estava no chão, cheio de matéria orgânica e bactéria. Então, o que pode acontecer aqui no alvéolo? Você, essa larva, semear bactérias ali. Você tem infecção bacteriana ali. No alvéolo. Então, dependendo do número de larvas que está migrando, o que acontece? Você pode ter sintoma pulmonar. Então, você pode ter desde uma tosse pequena, ou branda, até uma pneumonia. Se tiver centenas de larvas ali, por exemplo, você pode chegar a ter uma pneumonia por causa disso. Depende também da pessoa, né? Se for a pessoa mais velha, né? Então, essa infecção pode ser pior ou mais branda. Outro sintoma que a gente vai ter o quê? Esses bichos não estão mordendo e sugando sangue? Bom, sugar sangue quer dizer que, né? Eles podem tirar sangue da gente e a gente pode ficar anêmico. Não é amarelão que chama o negócio? Bom, não é bem assim, né? Esses bichos não têm cinco centímetros? Então, quantos bichos de cinco centímetros sugando vão deixar um ser humano que está se alimentando corretamente, que está saudável no primeiro momento, anêmico? Para ele perder tanto sangue que ele fica anêmico. Então, é muito difícil. Para causar anemia de verdade, você tem que ter muito verme e a pessoa tem que estar desnutrida. Com uma dieta, por exemplo, com pobre em ferro. Então, na verdade, isso é bastante perverso. Porque como eu disse que isso é um tipo de parasitose que vai em pessoas, por exemplo, que não tem saneamento básico no local onde elas moram, essas pessoas normalmente já vivem com insegurança alimentar. Então, a pessoa, além de não comer adequadamente, ela vai ter o animal sugando ela ali e tirando a energia dela, tirando o pouco que ela tem. Então, essas pessoas que já estavam quase anêmicas por alimentação, quando chega centenas de adultos desses, realmente dá um problema. Mas para adulto, não. Tanto que, normalmente, quando a pessoa está anêmica por ansilóstomo, se você repõe uma alimentação saudável e rica em ferro, ela sai da anemia, mesmo sem o tratamento. Bom, então, só para vocês entenderem aí. Então, tem a anemia. Outro sintoma, diarreia. O bicho não está mordendo ali? Bom, está mordendo e sugando sangue. Quando você machuca, quando você fere, não tem inflamação? Então, no lugar onde ele morde, ele vai inflamar, vai ficar entumecido, vai ficar mais duro. E quando está sugando sangue ali também, o que acontece? Com o tempo, o lugar que está ferido vai o quê? O sangue vai coagular. Então, o bicho fica sugando, sugando, sugando. Chega uma certa hora que ele começa a ficar ruim aquele lugar para sugar. Então, ele está sugando aqui. Aí começou a ficar ruim porque ele coagulou o sangue, está inflamado, ele pula para cá. Ficou ruim aqui, ele pula para cá. Então, você imagina centenas e milhares desses bichos fazendo isso no seu intestino. Então, aquela alça intestinal fica toda irritada, toda inflamada. Isso aí vai causar o quê? Ele vai perder a absorção porque ele está todo inflamado. Perdendo a absorção de água, o que vai acontecer com as fezes? Ficarem líquidos ou diarreicas. Outro sintoma é sangue nas fezes. Na hora que esse bicho sai, o sangue está coagulando, mas mesmo assim fica uma pequena hemorragiazinha assim. Então, ele sai, deixa uma bolinha de sangue saindo. Então, também você acha sangue nas fezes. Só para vocês entenderem como o ciclo é importante na parasitologia. O ciclo, ele vai te dar tudo o que envolve a parasitose. Bom, aqui nós já mostramos, né? Uma coisa interessante dos ansilostomídeos é que quando um ansilostomíde penetra num hospedeiro que não é o hospedeiro dele original, eles podem ficar migrando na pele, ó. Eles migram na pele e não acham local para entrar. É o que acontece com a gente quando os ambliomas de cachorro, o ansilóso brasilianse, o ansilóso macanino, penetra na nossa pele. Então, o cachorro, tem aquele ciclo todo que eu mostrei, só que ao invés do ser humano, o cachorro. A larvinha L3 está esperando ali, ao invés de passar um cachorro, passa um ser humano. A larva não entende, ela vai penetrar no folículo piloso, só que ela não consegue achar o vaso sanguíneo e fica migrando. Por isso que chama larva migrans. Bom, até a gente discutiu na aula passada aí, o diagnóstico para esse tipo de coisa é o diagnóstico mais simples que existe, que é o exame de fezes, exame parasitológico de fezes. Camila falando aqui que coça muito, a larva migras, é muito tradicional em praia, eles chamam também de bicho geográfico. Mas é bastante comum, por isso que a gente fala para não levar animal em praia, não levar cachorro nem gato em praia. O diagnóstico, então, gente, ele é muito simples. Você pega as fezes, pega uma fraçãozinha de fezes, você vai pegar aquelas fezes, você vai pegar aquela fração, colocar num becker, você vai jogar um pouquinho de água, você vai quebrar aquelas fezes, porque nas fezes ali a maioria das coisas é o quê? É material lá, o resto de comida. Você quer ver só os ovos. Então, o que você vai fazer? Você vai, colocou no becker, quebrou um pouquinho ali com água, pode ser água com formol também, que é melhor. Depois, você vai pôr nesse negócio aqui, que é o cálice de sedimentação. Aqui, eles colocaram uma peneira, ele tem uma peneira de ferro, mas você pode colocar uma gase, então, você põe gase aqui e você vai jogar, você vai jogar aquele líquido ali, que é a água mais as fezes, você vai coar ali, então, vai ficar aqui um líquido mais limpo, porque esses ovos são microscópicos, então, você segura a maior parte dos restos de comida ali, ele, naturalmente, ele vai sedimentar, ele vai para o fundo aqui e aí você examina o fundo. Isso pode ser feito em centrífuga, que eu coloquei aqui do lado. Então, na centrífuga vai ser a mesma coisa, você vai colocar e aí ele vai rodar na centrífuga e vai sedimentar, você vai fazer que ele vai coar, aquela primeira parte, e você olha no microscópio e procura os ovos, super simples. Então, um dos jeitos mais simples de trabalhar com o exame é esse exame aí, que é baratíssimo. Você tem no microscópio, o resto é praticamente graça. Outra coisa que você pode fazer, faz muito em veterinária, é o que está aqui, está vendo uma lâmina com os quadriculados? Essa lâmina, que chama câmera de McMaster, você faz uma outra técnica onde você vai colocar esse líquido aí que sedimentou, você põe ele dentro dessas câmaras e aí você vai contar o número de ovos por quadradinho desse. Aí, através de uma conta que a gente faz, você vai ter o número de ovos por grama. Então, tem como você ter uma medida qualitativa, que é qual espécie, qual espécie de bicho que tem, qual parasita que tem e quantitativa, que é o número de ovos por grama. Então, em veterinária, por exemplo, isso é muito importante. Na medicina humana, não, porque se o cara, se eu ver um ovo de ansilóstomo, eu vou tratar o cara. Mas na veterinária, não. Se o número de ovos médios do seu rebanho estiver baixo, não justifica tratamento. Então, é diferente. Depois, quando a gente voltar para a sala de aula, vamos fazer prática, a gente vai fazer isso aí, como eu falei com vocês. Bom, uma outra maneira também, os ovos, através dos ovos, às vezes, é muito difícil você ter um diagnóstico específico. Por exemplo, no nosso caso, do ser humano, separar ansilóstoma de decator. Isso não é preciso para a terapêutica. você dá o resultado ansilostomídeo e o tratamento é o mesmo. Então, quase ninguém faz. Mas em pesquisa, se você quiser saber se tem ansilóstomo ou necato, aí você tem que pegar essas fezes, aí tem que ser as fezes frescas, você vai fazer uma coprocultura, você joga um pouco de vermiculito ou então de serragem, mistura com as fezes e põe numa estufa. Uma temperatura mais ou menos 27 graus. e aí ele vai ficar ali. Vai ficar ali. Aqueles osos eclodir. Então, aquele ciclo que a gente falou ali que acontece no chão vai acontecer no seu copinho de coprocultura. Depois você faz essa técnica aqui de extração de larvas, que a gente chama de Berman. É o método de Berman e Moraes. E esse método, o que você vai fazer? Você faz um saquinho de gás com essa coprocultura que você fez, coloca nesse funil de vidro aqui nesse esquema com água morna. Dá uma água a 35 graus mais ou menos, ou menos. E aí com um manguito aqui de tirar sangue, você coloca um tubinho aqui embaixo. Então as larvas naturalmente elas vão deixar que vão sair aqui pela gás e você tem as larvas limpinhas ali. Aí você faz lâmina com as larvas e vê, aí dá para você separar o cilóstomo de necato. Beleza? Uma outra opção é você dar um vermífago paralisante, tipo ivermectina, e aí você recolhe as fezes do paciente e peneira. Você vai ter o verme adulto na mão. Bom, agora vamos entrar na parte evolutiva. Vamos lá. Então nós temos um monte de perguntas aí. Como é que aconteceu essa passagem para o parasitismo? A gente vê, por exemplo, que a ansilóssima tem uma parte que é no chão, que é comendo bactéria. Então é para a gente pensar, num primeiro momento, que a origem desse bicho eram, por exemplo, nemáticos, que comiam bactéria no chão, viviam no chão ali com bactéria. Se você for pensar, o intestino humano é riquíssimo em bactérias também. Então a fonte de nutrição do intestino é também excelente. Então a matéria orgânica em decomposição e a nossa comida pré-digerida nutricionalmente são interessantes. Então vamos pensar. Mas primeiro vamos olhar um pouquinho da filogenia aqui. bom. Então aqui primeiro eu coloquei fila que diz ozô, não tem nada a ver, não é fila que diz ozô, eu coloquei errado, desculpa. Então o zek diz ozô, que é um grupo aí, são esse grupo todo. Ele vai ser dividido em duas partes, o panartrópoda e o cicloneural. Qual que é a característica principal desse grupo aí, que lógico que tem características genéticas, tá? Mas morfológica, a gente pode falar que é a cutícula. você tem cutícula, uma camada em cima da epitélio, né? Ela, uma camada acelular de proteção, que ela é secretada pelo epitélio, abaixo, né? E você muda essa, 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 essa cutícula quando você vai crescendo, tá? E essa muda é mediada por hormônios que a gente chama de equidesteroides. Ponto. Então, nós temos dois ramos. O panartrópoda, que vai ter os artrópodes, os tardívidos e os onicófora, né? Que são bichos parecidos com artrópode. E você vai ter o cicloneuralia, que são todos os outros, que vai ser dividido em dois também. Você vai ter esses escalidófora, que são uns bichos malucos, intersticiais, marinhos, a maioria, tem alguns jaguadores, mas a maioria é marinho. E você vai ter nematóide, que tem nemátoda e nematomóf. Nematomófa, esse bicho aqui, que eu até já falei na aula de manipulação, que ele faz o... Ele é um parasitoide. Por quê? Porque ele tem uma fase parasita que sempre vai matar o seu hospedeiro, em todas as ocasiões. Então, a gente chama de parasitoide. Então, todos desse filo nematomófas são parasitas. e ele é um filo irmão de nematoda. Então, no primeiro momento, alguns autores falaram, então, nematoda pode ter vindo de um grupo que era todo mundo parasito e alguns reverteram, saíram do parasitismo. Mas, quando você vai colocar lá na... filogeneticamente, você vê que isso não encaixa. Uma evidência que parecia é que um dos nematodas mais basais são esses aqui, esse bicho aqui que são os mermitiden e que são parasitóides também. Então, as pessoas chegaram a pensar nisso, mas depois, quando foram olhar, viram que realmente não procedia. Porque muitas vezes você está olhando só para as espécies que são atuais e tem todo um... outros grupos extintos e realmente a biologia molecular falou que isso não... a evidência molecular não mostrou isso. Então, só para localizar os bichos aí, e aqui seria a filogenia dos nematodas propriamente dito. Nós não vamos entrar nisso, mas esse grupo aqui, os rabos de tida, eles têm 92% dos parasitos vertebrados. Estrongilida, oxiurida, ascaridida e espirurida. Esquece esses bichos aí também, senão vai ficar muito complicado, mas só para vocês lembrarem aí. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, agora já lembrando lá do ciclo da silóstomo, são os desafios de viver dentro do hospedeiro. Então, eu já fiz essa reflexão que o quê? Que viver no solo, rico em matéria orgânica e dentro do intestino, tem semelhanças nutricionais para esses bichos. Então, muita gente pensou numa transição direta, que, por exemplo, o bicho era frequentemente ingerido pelo pelo hospedeiro futuro e se adaptou ali. Mas, todos os estudos falaram que isso é altamente improvável. Certo? Por quê? Existem fatores dificultantes. Então, o que dificulta o bicho que vive no solo viver dentro do intestino? Primeiro, baixa pressão de oxigênio. É lógico que o oxigênio no chão e dentro do intestino você tem oxigênio lá, mas é muito pouco. Pressão osmótica alta e variável. Então, você tem que ter mecanismo de regulação osmótico muito mais avançado do que no chão. Atividade das enzimas digestivas ali, te atacando. O intestino está fazendo digestão, está destruindo matéria orgânica ali. Eu colocaria aqui também é sistema imune. Alta temperatura se hospederem do tempo. Então, se for mamífero ou ave, você ainda vai viver num bicho, por exemplo, um ser humano a 36 graus. É lógico que se o bicho mora no solo de Montes Claros, talvez ele consiga se adaptar, mas não é todos que vão se adaptar. 36 graus é muito, né, gente? Então, você tem esse problema. E o outro é o seguinte, ele tem que mudar todo o estilo de reprodução dele. O bicho que está no solo, ele vai produzir e os descendentes, vai produzir os seus ovos, por exemplo, e os seus descendentes já vão estar onde eles vão ficar, que é o chão, tá? no caso do bicho que está dentro de um organismo, dentro de um vertebrado, ele vai ter que sair de dentro desse vertebrado e achar outro vertebrado, tá? Então, você tem um desafio aí. Então, você tem que ter um estágio infectivo muito eficiente, tá? E você tem que produzir muito mais ovos. Isso, na realidade, a gente vê aí que o parasito, ele mesmo tendo um parente de vida livre filogeneticamente relacionado, esse de vida livre vai produzir muito menos ovos do que o parasito, tá? Então, são coisas que o bicho tem que conseguir passar por cima. Estão entendendo aí? Então, agora nós vamos ver como isso pode ter acontecido. Bom, então, existe uma teoria em parasitologia que chama pré-adaptação. Eu já até falei disso já, né? Então, são características que o animal de vida livre, não parasita, ele adquire que ele tem que, coincidentemente, vão facilitar a transição para o parasitismo, tá? Então, eu vou mostrar essas pré-adaptações aqui. Bom, primeiro, é desses nematodas de solo, né? Então, eu falei que tem esses nematodas que vivem no solo se alimentando de bactéria. É lógico que esses bichos precisam de muita umidade, gente. Eles têm que ter umidade. Então, ele está ali. no matéria orgânica de decomposição, ele precisa de umidade. Então, ele é, quando seca, por exemplo, em ambientes sazonais como o nosso aqui no Norte Minas, você tem que ter alguma estrutura de resistência. E outra coisa é o seguinte, você imagina um bicho que ele vive em frutos podres, tá? Ou em cadáveres de inseto, cadáveres de vertebrado. Então, ele tem um recurso ali muito rico, mas que, ao mesmo tempo, ele é efêmero. Então, e não é um ambiente tão fácil, né? Então, você viver, por exemplo, numa fruta que está apodrecendo, está cheio de bactéria, cheio de levedura fermentando, né? Quem já viu fermentação, por exemplo, eu que faço cerveja em casa e já fiz isso, né? Quando a cerveja está fermentando, o balde fermentador fica quente, libera calor, a fermentação libera calor. Então, esses bichos que vivem nessas matérias orgânicas de decomposição, eles já estão mais acostumados com viver em calor, por exemplo. E essas bactérias estão soltando enzimas o tempo todo. Então, eles também estão ali naquele ambiente. e esse ambiente muitas vezes tem uma baixa pressão de oxigênio, tá? Então, estão vendo aqueles desafios que eu falei lá do intestino? Eles são semelhantes que você tem matéria orgânica em decomposição. Então, esses bichos saprobiontes que viviam nesses lugares, eles já tinham essa característica. E também tem o que a gente chama de larva resistente ou dauer, que é essa larva aqui, tá? Então, o que acontece? Esses bichos aí, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, esses bichos aí, esse site aqui, gente, o Worm Atlas, ele é excelente, viu? Se vocês quiserem lá ver, nematoda tem muita coisa bacana lá. Então, como é que acontece? Esse bicho aqui tá o adulto, se alimentando lá numa maçã podre, num negócio caído no chão ali. Então, ele vai liberar seus ovos e esses ovos normalmente eles vão fazer o quê? Vão liberar L1, L2, L3, L4 e adulto. Então, ciclo direto. Aí, você imagina o que vai acontecer. Aquela maçã começa a não ter mais alimento ali, todo alimento dela já foi consumido por bactéria, por outros vermes, por um monte de gente, um monte de bichos que estão ali, tá? Ou então, se ele tá num solo rico em matéria orgânica, aquele solo tá secando, ou então, quando a população dentro daquela maçãzinha tá muito alta, essas larvas recebem esse estímulo do ambiente, essas L1, L2, e aí elas mudam pra L3 de uma maneira diferente, se transformando nessa larva Dauer, que é uma L3 modificada, tá? Então, a cutícula dela é mais espessa, ela não se alimenta e a cápsula bucal, a boca dela é fechada por cutícula, ela tem um monte de característica diferente, né? Então, o que que essa larva faz? Ela tem a tendência a sair e andar. Então, o que que vai acontecer? Aqui, isso é do Horme Atlas também, ele mostra aqui, por exemplo, que esse aqui é o hábita onde as larvas estão proliferando, quando os ventos estão se reproduzindo, proliferando, tá com as condições bacanas pra ele se reproduzir. E esses outros aqui novos são onde as dawers vão, então as dawers elas espalham e na hora que o fruto apodrece, fica na condição legal pra elas comê-las, elas saem daquele estado de dawer, passa pra L4 e continua o ciclo, entendeu? Então, essas larvas aí, elas já mostram essa coisa da L3, então a L3 sempre vai ser uma fase de passagem, né? Lá no oscilóximo, o que que a L3 faz? Ela dispersa, né? e entra pelo folículo piloso, tá? Então a gente já começa a pensar isso aqui. Bom, então algumas dessas lavas dawer, elas além de serem resistentes, elas estabelecem com alguns animais uma relação que a gente chama de foresia, tá? A foresia é o quê? É um bicho pegando carona com o outro, tá? É uma carona literal, né? Eu pus um exemplo aqui, For exemplo, mecanismo de dispersão, né? Eu pus um exemplo aqui pra mostrar pra vocês, quer ver, ó? Esse bicho aqui são uns ácarozinhos, ó, esses ácaros aqui, ó, tá? Eles chamam macroqueles, musca doméstica, eles são predadores de ovos e larvas de mosca, né? Essa mosca aqui é a mosca dos estábulos, ó, estomotes, né? Ela vai se reproduzir nas fezes do bovino, que são fezes de boi que todo mundo já viu, né? Que são como se fossem pequenas ilhas ali de fezes, tá? Então, esses ácaros, que são bem pequenos, eles ficam ali se alimentando, só que com o passar do tempo, essas fezes se esgotam, secam, ficam sem larvas de mosca pra esses ácaros comerem. Quando chega nessa situação, o que que eles fazem? Quando a mosca pousa aqui, eles sobem nela e pegam carona. Olha que a mosca cheia de ácaro, levando os ácaros embora. Então, essa mosca voa e pousa nas fezes, aí na hora que ela pousa naquelas fezes novas, esses ácaros descem e vão lá predar outros. Então, é um mecanismo extremamente eficiente de táxi aéreo pra esses bichos. É um táxi aéreo aí. Então, o que que acontece? Essas larvas daue, muitas delas começaram a sair e, por exemplo, pegavam carona em coleópteros, em vários outros insetos e desenvolveram adaptações sensoriais e fisiológicas pra localizar e conseguir se fixar nesses hospedeiros. E isso é uma pré-adaptação pra conseguir selecionar, por exemplo, um vetor. colocando de maneira mais específica, tem um parasito que é esse Pelodera cutânea aqui, tem o Pelodera estrangiloide também, que é o seguinte, ele é um verme, olha o vermezinho aqui, que ele vive na toca de roedores se alimentando de detritos ali, de fezes, de roedor, dessas coisas. Só que, de tempo em tempo, começa a faltar alimento ali ou começa a população dele a ficar muito alta na toca daquele roedor e aí o que que eles fazem? A larva L3 desse bicho, que é Dauer, ela vai penetrar na pele desse roedor aqui, ela entra, faz o que o nosso ansilóstomo ela faz, penetra na pele do roedor e vai com esse roedor pra outro lugar, pega carona com ele. Quando esse roedor entrar em outra toca ou se ele for formar outra toca, por exemplo, um filhote, ela vai, desce e coloniza que ela toca ali. Então, ela não parasita o roedor, ela simplesmente pega carona. Nessa família, nós já vamos ter bichos que infectam dessa maneira transcutânea como o ansilóstomo, entendeu? Então, uma das teorias que existe é isso, que aquela coisa ali, o que aconteceu ali com o ansilóstomo, a origem dele é da foresia. Só pra vocês verem as condições. as condições. Bom, então, essa foresia pode acontecer também com insetos. Então, essas dauer vão penetrar dentro do inseto, aí você vai ter dois tipos de abordagem das lábios. Uma chama necromania e a outra entomopatogenia. A necromania o quê? Essas lábios agarram o inseto, elas vão entrar, por exemplo, pelo espiráculo do inseto, o buraquinho que eles respiram, que são diversos, e aí ela espera o inseto morrer. Ela vai ficar tipo paradinha lá esperando o bicho morrer. Na hora que o bicho morre, ela penetra e vai se alimentar dentro do bicho. Outro tipo, que são os entomopatogênicos, eles vão invadir o inseto, eles invadem o inseto, eles inoculam uma bactéria que é simbionte deles no inseto, essa bactéria mata o inseto e aí essa bactéria começa a consumir o inseto por dentro. Então, ela vai começar a digerir ali, reproduzir dentro do inseto e essa bactéria ainda joga uma substância bactéria estática. Então, no final das contas, o corpo do inseto vira uma cultura pura dessa bactéria. E aí, esses verbos, então, aí que eles começam a se reproduzir e vão ter vários sites de reprodução dentro desse inseto até que sai um monte de larvas de dentro do inseto. Olha aqui, um rendimento violentíssimo. Então, eles acham que essas pré-adaptações aí, por exemplo, para penetrar insetos, isso tudo aí foi utilizado pelos nemátodos, foram pré-adaptações para o parasitismo e nemátodos. É só mostrando mais de perto aí, né? Todos esses nemátodos saíram dessa uma larva aí de dívida. Bom, então, esses autores aqui, Dietrich Sommer, na verdade, eu olhei vários artigos, o pessoal varia muito, mas esses temas são constantes. Eles falam o seguinte, você tem um dívida livre, você tem a adaptação de foresia, que é uma, ele fala que essas pré-adaptações, elas vão acumulando até chegar nas condições para surgir o parasitismo. Então, ele coloca vida livre, foresia, necromania e parasitismo. No caso desses autores, eles acham evidências genéticas para isso, nesse artigo aí. bom, e aí, no final das contas, nossa, esse gráfico está assustador, hein? Mas não preocupa, não, né? No final das contas, nesse artigo aqui, eles colocam que houve cinco tipos diferentes de adaptação do parasitismo de nemáto de invertebrados. Então, tá aqui, ó. Um, dois, foi aqui nos rabos de homófagos, que é a maioria dos parasitismo de vertebrado, né? Aí teve, tá? Aí eu coloquei as cinco aqui, né? Então, a primeira aqui, ó, é uns falos dos vertebrados, então, ele penetrava o invertebrado, o invertebrado era predado, né? E aí, gente, tá? Mas aqui é só mostrando na variedade dos nemáto, ó. Você tem parasitos de planta, Você tem parasitos de invertebrado, que esse, que esse, de invertebrado, que esse roxinho, Você tem marinho, você tem de água doce, né? Então, agora eu vou partir para outros exemplos e aí nós vamos discutir esses, 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 é, parasitos, tá? Então, a primeira variação aí que a gente vai ter de ciclo é o do estrogênio. O estrogiloide, o estrogiloide, ele vai ter um ciclo parecido com o docilósono, na verdade, super parecido. Né? É, mas é o seguinte, o, só que aqui você vai ter três espécies de macho, três tipos de macho. Você vai ter o macho e fêmea de vida livre e você vai ter a fêmea parasita. Então, essa fêmea parasita que vai viver dentro do intestino delgado, ela é, ela é partenogenética, tá? Partenogenética, vai produzir ovo por mitose. Entendeu? Então, esses ovos que vão sair nas fezes aí, ela vai produzir três tipos de ovos. Um ovo N, a ploid, que é um macho, vai dar origem a um macho. Um ovo 2N, diploid, que vai dar origem a fêmea de vida livre. e o ovo 3N, que dá origem a outra fêmea partenogenética. Então, ela joga esses três ovos, sai nas fezes, três tipos de ovos. Um, que é o ovo 3N, ele vai, triploid, né, que vai dar origem a uma fêmea partenogenética. Ele vai ter um ciclo idêntico ao do, ao do ancilóstomo, né, com aquela, aquela parte no chão, L1, L2 no chão e por aí vai, né, enquanto aqueles outros ovos N e o ovo 2N vão dar origem a um macho e fêmea de vida livre. Esses dois, eles vão passar, esses dois ovos, vão passar L1, L2, L3, L4, adulto, macho e fêmea, e eles vão copular, tá, e aí esse macho que vai produzir um espermatozoide N vai fecundar o óvulo dessa fêmea 2N, dando origem a um ovo 3N de fêmea partenogenética. Que aí ele vai fazer L1, L2, L3, e aí a L3 penetra na pele, tá, então só pra vocês verem que pode ter essas diferenças aí nos ciclos dos, 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 dos vermes, né, então estrangeloides, só pra vocês verem aí, né, o ovo do estrangeloides é um negócio que a gente praticamente não vê, porque o estrangeloides tem um ovo com a casca muito fininha, então ele rompe logo dentro do, e o desenvolvimento é muito rápido, ele rompe dentro do intestino, então nas fezes normalmente a gente só acha larva, tá, tanto que é até legal se você tiver um, quiser fazer um diagnóstico específico, usar método pra larva, tipo o Berman. E aí você vai ter a fêmea partenogenética, que vai viver mergulhada nas viruldades intestinais, né, e o macho e fêmea de vida livre, né, a fêmea e o macho no caso aí da figura, né, de vida livre. O interessante, né, o estrangeloides, além de tudo, ele é muito interessante, que ele é o único desses vermes intestinais que tem alta infecção interna, então o que acontece, é, você tem L3, dependendo do fluxo das fezes, se a pessoa tiver, por exemplo, com prisão de ventre, o fluxo estiver lento, L3 pode já ficar, já mudar pra L1, L2, L3, no intestino ainda, ou, por exemplo, no intestino grosso, né, então essas larvas penetram no próprio intestino, fazem-se pulmonar e voltam, né, isso cronifica, pode cronificar a parasitose, você tem paciente com mais de 30 anos que adquiriu, por exemplo, estrangeloidias em outro país, voltou pro país de origem, teve americanos, por exemplo, que foram pra guerra do Vietnã e que tinham 30 anos que tinham estrangeloides, né, pegou no Vietnã, voltou pros Estados Unidos, nunca mais saiu, e ficou 30 anos com estrangeloides por causa dessa autoinfecção interna, né, é bastante interessante que em caso de pacientes imunodeficientes, você pode ter uma hiperinfecção interna, sabe, um negócio bem interessante, vale a pena depois vocês verem aí, né, esse exemplo aqui, por exemplo, é um paciente imunodeficiente que teve uma hiperinfecção interna e teve um dano pulmonar gigante, tá, aí acharam um monte de larvas, né, no aspirado pulmonar do paciente. Um outro aí são os ascaridides, tô só mostrando os vários vermes aí pra vocês verem, viu, então no nosso caso o ascaris lumbricóide humano, aí nós vamos ter os outros, o ascaris sumo de suína, que é igualzinho, nossa, eles até cruzem entre si, o toxocaracanis, que é um dos mais comuns em cachorro, né, e o ascaridia galho de galinha também, que é super comum, super fácil de achar, tá, o nosso, né, ele é bem grandinho, ele chega a ter uns 10 centímetros de comprimento, o ascaris, tanto que um dos grandes problemas do ascaris é que ele é grande demais, então ele vai, você tem esse monte de cobrinhas lá comendo o nosso alimento, né, e se você tiver muito ascaris, aí você vai ter realmente um concorrente forte aí na sua alimentação. Aí só mostrando o mapa também daquele artigo, né, você vê que ascaris, a prevalência é bem mais alta do que a cilóstoma, né, ascaris talvez, talvez não, né, é o mais prevalente, né, vocês vão ver por que que ele é mais prevalente que os outros. Melhorou também a situação, né, vocês estão vendo aí. Bom, como é que é o ciclo? Nesse ciclo aqui, você vai ter os adultos no intestino delgado também, os ovos saem nas fezes, os ovos saem nas fezes, e aí aqui vai ter um ciclo diferente. Ao invés dos ovos embrionarem, você ter a larva, a larva sair do ovo e fazer L1, L2 no chão, L1, L2 vão fazer muda dentro do ovo, tá? Então, a forma de infecção vai ser o ovo já com a larva dentro aqui, ó, L2 ou L3 dentro do ovo, tá? Então, como é que nós vamos nos infectar? Ingerindo o ovo, né? Então, é mais fácil a gente se infectar também, você pode se infectar, por exemplo, através de água contaminada com fezes humanas, tá? Alimentos contaminados com fezes humanas, né? Então, é uma maneira diferente. Agora, o interessante aqui é o seguinte, que a gente vai ingerir esse ovo, o ovo vai chegar no intestino delgado, ele vai romper, olha aqui, ó, vai liberar a larva, olha a larva sendo liberada aqui do ovo, ó, a larva sai do ovo, aí a larva penetra na mucosa intestinal, cai na circulação, vai pro pulmão, fura o vélo, sobra a árvore branca, faz todo aquele ciclo do chão. Tão entendendo que coisa mais estranha? Então, o bicho já tá no intestino delgado, ele já tá onde ele tem que estar, aí ele penetra e vai, volta pra voltar pro mesmo lugar. né, aí o pessoal que estuda evolução fica doido, assim, por que que o cara faz isso? Então, isso aí provavelmente ele tá retendo uma característica ancestral, tá, tá retendo uma característica ancestral. Então, um, ele fala que essa coisa de fazer a muda no ovo é uma novidade, é uma novidade, e que talvez esse vermo estaria rumando pra daqui a centenas de milhares de anos, sei lá, parar de fazer essa migração, tá, só que a gente não sabe, né? Bom, aí só pra dar um outro exemplo, né, os oxiurídei, né, então, o, essa família oxiurídei, ela vai ser bem diferente dos outros aí. Nesse caso, nós vamos nos infectar ingerindo os ovos também, ó, a gente ingera os ovos, o ovo vai chegar, vai eclodir no intestino delgado, as larvas migram pro intestino grosso, se transformam em adultos, macho e fêmea, né, o, então, a fêmea é cheia de ovos já fecundados, ela vai continuar migrando o intestino grosso até a região perianal, ela sai pra fora, é, né, eu peraí que eu vou, tem um pessoal perguntando aqui, eu vou responder, ela sai pra fora, né, e aí elas liberam os ovos ali, tem alguns autores que falam que ela simplesmente morre ali e libera os ovos na região perianal, né, por isso que esse parasita é tradicional, né, o, sintomatologia tradicional é coceira, né, o prurido anal, tá, até nos oxiurídeos, por exemplo, de cavalo, tá, é um problema pra criação de cavalo, por exemplo, o cavalo fica coçando, né, em postes, em porteira, árvore, e aí ele pode ferir a região perianal ali, ou a área do rabo dele ali, e você ter depois infecção, ou você ter miíase, né, tá, é, uma pergunta aqui, gente, da, da Milena, ela tá perguntando sobre o, sobre como é que esses bichos sobrevivem à digestão, né, então, é, 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 é toda a casca do ovo, né, Milena, a casca é bastante dura desses ovos, principalmente de asca, eles tem um ovo com a casca duríssima, e as larvas também tem a cutícula, né, então são todos, é, feitos e aguentam essa, essa pressão aí, beleza, pessoal? Tá, então aqui em oxiurídei, nós vamos ter uma característica totalmente diferente, né, a gente não tem aqui, por exemplo, migração, é, pulmonar, tá, então aqui é completamente diferente o negócio. O que que eles pensam da evolução de oxiurídei? Existe alguns oxiurídei, dessa família oxiurídei, que são parasitos de insetos, e eles vão viver no ânus, no ânus não, né, inseto não tem ânus, no intestino posterior de inseto, então ele é um bicho acostumado a viver nesse ambiente aí, rico em nutrientes, né, das, das fezes aí, né, então eles, eles acham que, que esse bicho, ele, ele é totalmente diferente aí, né, ele, ele tem origem nos oxiurídei de invertebrados, né, foi uma adaptação, talvez por predação, né, predação frequente do, do inseto. Bom, vamos passar aqui, peraí, 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 um minuto. Ô, pessoal, é, na prática eu mostro esses vermes pra você, eu mostro as coisas todas, tá, isso aí no, mais pra frente, ano que vem a gente faz. Aí um último vermezinho, só pra mostrar, que é o tricúris, é, também é um verme de intestino grosso, tá, nós vamos ter alguns aqui de animais domésticos e silvestres, o nosso, o nosso chama tricúris triquiura, né, vai ter o tricúris campânula de gato, tricúris suís de porco, o muris de rato e o vulpes de cachorro. O vulpes de cachorro é bem comum, né, ele é interessante que ele, ele tem uma prevalência alta, olha aí, talvez é, né, em alguns locais ele tem uma prevalência bastante alta, né, e ele tem, ele é bastante interessante pelo seguinte, que a cabeça dele é fininha, olha aqui, ó, essa parte fina aqui é a cabeça e aqui a parte grossa é o corpo, né, então o pessoal achava que esse negócio era a cauda, né, entendeu, por isso que ele chama tricúris, seria cauda fina, cauda de tricoma, né, mas depois eles viram que não é, né, que onde eles pensavam que era a cauda é a cabeça. essa parte fina ela mergulha na mucosa intestinal, né, esse bicho como tecido, então ele vai cavando ali, comendo mucosa dos seus hospedeiros aí, né, então ele fica bem na parte terminal do intestino, né, então às vezes costuma irritar muito, né, provocar, tem um sintoma que chama tenesmo, né, que a pessoa fica com vontade de defecar o tempo todo, assim, muito forte, né, é, e uma característica desse bicho aí que realmente não é bonito de ver, é, é que ele pode causar até prolapso retal, que a pessoa faz tanta força como se fosse defecar que uma parte do reto sai pra fora, né, e aí você tem que colocar, você não, né, o médico tem que pegar e, ó, colocar pra dentro de novo, né, tá no meu livrinho lá, item, né, porque não sou médico, tem vários itens que tá entre eles, né, então ele vai ter esse ovinho aí bacana com, bem fácil de ver, porque ele tem dois opérculos, aí é só pra gente ver, o exame de fezes é isso aí, ó, você pega e diferencia os ovos, aí tá ancilóstomo, ascas e tricúris, né, e aí só o tricúris aí no intestino delgado, tá, beleza? bom, então, pessoal, é, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aí, aqui é o ciclo do tricúris, mas também não, não tem segredo, né, os adultos no intestino liberam os ovos nas fezes, a gente se adquire infectando os ovos e não tem, é, não tem migração, tá, bom, pessoal, tentei compactar as coisas aqui, eu não gosto de estender mais que uma hora a aula aqui, porque senão fica cansativo pra vocês aí, tá, então, é, vocês viram lá, nós fizemos o seminário lá, que o pessoal falou de, dos elmintos, né, nas populações indígenas, então, esse assunto dinemático é bastante grande, né, essa parte evolutiva é gigante, e bem interessante aí pra estudar, tá, eu vou postar depois os slides da aula pra vocês terem lá, beleza? Semana que vem a gente volta com os seminários, tá, na mesma ordem lá que já foi sorteado, beleza? Dois seminários. É, outra coisa, na semana que vem eu chamei um amigo meu que tá trabalhando com um controle biológico de mosquito bem interessante, com bactéria, então eu vou convidar vocês pra ver também, mas depois eu mando lá, aí não seria uma atividade extra, né, pra quem quiser assistir, vai ser bem legal, porque é mostrando um biólogo que, com doutorado, que saiu da academia e tá aí prendendo com controle biológico, então, bem interessante, história de vida bacana, e tá conseguindo sucesso aí com esse controle biológico de mosquito, tá bom? Então, beleza, pessoal, obrigado, tá? Até semana que vem, então, nos seminários. Falou!